Olá pessoal, eu me chamo Francis Vieira e o meu canal chama Francis Artesanato e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer mais um modelo de capa para liquidificador essa daqui é muito fácil de fazer e ficou também muito bonita e eu decorei ela aqui com a flor bela que eu já tenho um vídeo aqui no canal também usei um metro de fita de cetim número 2 combinando aqui com a flor fiz ela toda aqui com a linha rosa bebê eu gostei muito dessa cor, eu achei muito delicada e eu espero que também vocês gostem e se gostaram já deixa aí o seu joinha e se não for inscrito já se inscreve aqui no início do vídeo e não esquece de ativar o sininho de notificações, tá pessoal? para receber um aviso sempre que eu postar um novo vídeo e antes de ir para o passo a passo eu vou mostrar aqui alguns detalhes aqui da capa para vocês eu fiz ela cobrindo todo o cabo como vocês estão vendo vou virar aqui a parte de trás olha, ficou assim ficou aqui com esses babados como vocês estão vendo se você estiver escutando algum barulho pessoal é chuva, tá chovendo aqui na minha cidade ó, e ficou assim vou tirar aqui para vocês verem o modelo do liquidificador ele é bem simples mesmo esse modelo eu vou passar aqui a medida para vocês aqui a altura dele é 37 centímetros pessoal, a tampa eu medi eu peguei e medi assim dessa parte aqui para essa deu 15 centímetros e meio e a cintura dele aqui deu 33 centímetros e meio a capa eu medi aqui a capa deixa eu colocar aqui para vocês eu medi aqui do início até aqui ficou com 45 centímetros e aqui ó com 24 centímetros pessoal, eu medi aqui o copo ele tem 23 centímetros eu já medi assim com a tampa até aqui 23 centímetros para você ter mais ou menos a noção do tamanho mas aqui quando eu estiver fazendo a capa eu também vou ensinar para vocês como que vocês aumentam se o liquidificador for mais alto se for maior o copo a tampa maior tá bom pessoal? eu vou dar a dica aqui para vocês fazer maior ou menor e agora a gente vai para o passo a passo bom pessoal, eu vou usar aqui a linha de seda grossa a textura é 288 aqui é o azul esmeralda vou usar também a agulha 01.75 aí você diz assim mas Franci, um cone de linha vai dar para fazer uma capa? a gente vai descobrir junto se esse cone aqui é novo se ele vai dar para fazer a capa aí você diz assim mas você já não fez essa? é pessoal, quando eu comecei essa daqui eu já comecei com o cone rosa eu já tinha usado um pouco do cone aí eu tive que comprar o segundo para fazer mais algumas carreiras tá bom? eu já tinha usado com outras peças aí já tinha, né? já fiz com ele mexido então esse daqui está novinho então a gente vai descobrir juntinho se vai dar eu vou começar aqui com seis correntinhas uma, duas, três, quatro, cinco, seis venho aqui na primeira correntinha e vou prender com ponto baixíssimo e vou subir com quatro correntinhas vou trabalhar com ponto alto mas vou subir com quatro correntinhas porque entre um ponto e outro vai ter uma correntinha de espaço por isso que eu vou subir com quatro uma, duas, três, quatro correntinhas já venho aqui dentro, ó e faço um ponto alto uma correntinha de espaço já venho aqui no círculo e faço um ponto alto uma correntinha de espaço mais um ponto alto uma correntinha de espaço mais um ponto alto pessoal, eu vou fazer doze pontos altos e entre cada ponto vai ter uma correntinha de espaço ó pessoal já fiz os doze pontos altos contando aqui com as com as quatro correntinhas do início aí já fiz a correntinha aqui de espaço agora eu venho na terceira correntinha uma, duas, aqui na terceira eu fiz quatro mais uma ficou aqui entre um ponto e outro agora eu vou subir com uma uma, duas, três correntinhas eu já venho junto das correntinhas e vou fazer um ponto alto pronto agora uma correntinha de espaço já venho aqui no ponto seguinte faço dois pontos altos juntos fiz os dois pontos altos juntos no ponto seguinte já faço uma correntinha de espaço já venho no ponto seguinte faço dois pontos altos juntos fiz os dois pontos uma correntinha no ponto seguinte dois pontos altos juntos uma correntinha de espaço vou fazer isso por toda a volta ó pessoal já terminei aqui vou fazer a correntinha agora eu vou prender aqui na terceira correntinha agora eu vou subir com uma duas três correntinhas já venho aqui ó no ponto seguinte faço um ponto alto e nesse mesmo ponto vou fazer mais um ponto alto aqui no início eu nunca faço aumento agora eu vou fazer aumento sempre no final do bloco ó tenho três pontos altos já comecei né correntinha sobre correntinha então só um ponto que a correntinha vale como ponto então um ponto aí no seguinte eu fiz dois agora eu faço uma correntinha de espaço venho no ponto seguinte e faço um ponto alto agora aqui no segundo ponto ó eu já vou fazer dois ficando assim ó sempre vai ter essa correntinha de espaço Franci vai ser até o final da peça essa correntinha até o final da peça até a última carreira vai ter essa correntinha de espaço então você nunca esqueça dessa correntinha porque vai ficar esse detalhe ó uma correntinha já venho aqui ó um ponto alto aqui no seguinte já faço dois ficando assim uma correntinha fiz um ponto alto aqui no primeiro ponto aqui no segundo ponto eu já faço dois uma correntinha ó já venho aqui no primeiro ponto nunca tem aumento no primeiro ponto só tem no último ponto aí Franci eu já tenho dez pontos então supor que você já tá fazendo a capa você já tem dez pontos aqui de espaço que a gente vai chamar de bloco porque vai ficar entre uma correntinha e outra né mas vamos supor que aqui você já tem dez pontos então você vai fazer começa sem aumento faz aqui os seus nove pontos e no décimo você faz dois juntos e vai ser sempre assim quando tem aumento quando eu for fazer carreira sem aumento aí eu vou mostrar pra vocês mas aqui ainda é a parte de cima da tampa então vai ter aumento tá bom uma correntinha já venho aqui no primeiro ponto só um ponto alto o segundo dois pontos vou fazer isso essa sequência por toda a carreira até chegar aqui na terceira correntinha bom pessoal estou chegando ao final da carreira de número três já fiz aqui ó a correntinha ó fazer aqui a correntinha e vou prender na terceira correntinha com ponto baixíssimo agora eu vou começar a carreira de número quatro como sempre eu começo com as três correntinhas não faço ponto junto das correntinhas porque sempre o aumento é aqui no último ponto já venho no ponto seguinte faço ponto alto no ponto seguinte aqui como é o último ponto eu faço dois eu já fiz um e faço dois na carreira de número três eu tinha três pontos aqui né na de número quatro já vai ficar quatro na de número cinco fica cinco e assim vai seguindo uma correntinha venho aqui no ponto seguinte um ponto alto ponto seguinte um ponto alto aqui no último ponto ponto alto dois dois juntos ficando assim ó os bloquinhos de quatro com a correntinha no meio uma correntinha aqui no ponto seguinte um ponto alto ponto seguinte um ponto alto ponto seguinte um ponto alto ponto alto esse ponto seguinte aqui que eu fiz já o ponto alto é o último então eu faço dois dois pontos juntos ficando assim e aqui essa sequência eu vou fazer por toda a volta sempre o aumento é só no final no último ponto já faço dois aqui uma correntinha sempre vai ter então eu vou fazer aqui por toda a volta quando eu chegar aqui na terceira correntinha eu volto estou terminando a carreira de número quatro já fiz aqui o bloco já fiz aqui o aumento no último ponto vou fazer uma correntinha e vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo agora eu vou subir com uma duas três correntinhas e já venho aqui no ponto seguinte faço ponto alto vou fazendo ponto alto para cada de base até chegar no último chegando no último ponto eu já faço dois juntos pronto já fiz dois juntos aqui no último na carreira de número quatro eu fiquei com quatro pontos aqui eu já fiquei com cinco na carreira de número cinco uma correntinha de espaço já venho aqui no ponto seguinte um ponto alto ponto seguinte um ponto alto ponto seguinte um ponto alto último ponto um ponto alto mais um ponto alto no mesmo de base ficando assim com dois então nossos aumentos vai ser sempre no último ponto ó aqui no último ponto fiz aqui ó para cada um de base um ponto alto até chegar no último ponto aqui e fazer dois porque você pode esquecer e fazer um aumento aqui e aqui no início já fazer dois também não pode você sempre faz o aumento no último ponto e sempre deixa essa correntinha de espaço ó cheguei no último ponto já vou fazer os dois pontos juntos no mesmo de base uma correntinha e assim pessoal eu vou fazendo essa sequência vou chegar e vou começar tudo do mesmo jeito cada ponto um ponto alto e no último dois juntos com uma correntinha de espaço eu vou fazer essa sequência até eu contar e ficar com dez carreiras que é a parte de cima da tampa do liquidificador ó pessoal já cheguei aqui a carreira de número dez já fiz aqui ó o último aumento aqui no último ponto como você vê eu fiquei com dez acho que é dez pontos ó um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez o bloquinho aqui já ficou de dez pontos dez pontos aqui aqui ó cada espacinho desse ficou com dez pontos agora eu vou fazer a correntinha e vou prender aqui na terceira correntinha porque a gente já terminou as carreiras de aumento as carreiras de aumento só foi na parte de cima da tampa agora eu vou subir com uma duas três correntinhas e já venho no ponto seguinte e vou fazer um ponto alto ponto seguinte ponto alto para cada ponto de base eu vou fazer um ponto alto aí você diz Franci não vai ter mais aumento não vai ter mais aumento pessoal só vai ter aumento agora na peça aqui a gente está começando a parte do copo do liquidificador ó cheguei aqui no último ponto continua vou continuar sempre com esses dez pontos entendeu não vou fazer mais aumento aqui no último ponto eu só fiz um ponto aí vou fazer uma correntinha e já passo aqui pro bloco seguinte cada de base vou fazendo um ponto alto só vai ter aumento 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 agora quando a gente for iniciar a parte da saia a parte de baixo né que a gente chama aqui a saia porque é a parte aqui de baixo já estou chegando aqui ao final no último ponto só fiz um ponto porque não tem mais aumento uma correntinha sempre vai ter aí já venho aqui ó pro outro bloco e para cada de base vou fazendo ponto alto eu vou fazer essa sequência até chegar aqui na terceira correntinha ó pessoal já cheguei ao final da carreira de número 11 que é a primeira carreira sem aumento vou prender aqui na terceira correntinha pessoal eu tenho esclarecimento aqui pra fazer eu esqueci de fazer esse esclarecimento antes de eu começar a carreira de número 11 mas tá entendo ó aqui a gente fez até a carreira de número 10 com aumento é isso aí você diz Francia o meu liquidificador é maior do que o seu eu quero a tampa também é bem maior então eu quero aumentar então é nessa parte a gente fez aqui até a carreira de número 10 com aumento aí você pode fazer até a de número 11 ou até a de número 12 com aumento e depois você faz sem aumento descendo pra parte aqui do copo não é isso então era isso que eu queria esclarecer mas como o meu é do mesmo tamanho então eu só fiz 10 carreiras fazendo esse aumento já comecei aqui a de número 11 sem aumento e agora aqui pessoal vou começar de número 12 e agora é só sequência é ponto alto sobre ponto alto e correntinha sobre correntinha e isso eu só vou fazendo essa repetição chegando aqui prendendo na terceira correntinha subindo com três correntinhas e em cada ponto de base eu vou fazendo ponto alto cada ponto de base ponto alto até chegar aqui no último ponto e fazer a correntinha já passar para o bloco seguinte cheguei no último ponto faço a correntinha já venho para o ponto seguinte e vou só repetindo essa sequência aqui eu estou na carreira de número 11 sem aumento e vou fazer pessoal no total contando aqui da de número 11 vou fazer no total 26 carreiras sem aumento aqui pessoal deixa eu mostrar aqui para vocês nós estamos aqui nessa parte então a gente desce aqui não tem mais aumento aqui por 26 carreiras até essa carreira que passa a fita não tem aumento quando eu chegar aqui na carreira de número 26 eu vou e começo novamente fazer a parte de baixo aqui da saia aí já vai ter aumento tá bom vou fazer aqui as minhas 26 carreiras sem aumento e depois volto com vocês bom pessoal já terminei aqui as 26 carreiras que eu falei para vocês que não tem aumento porque teve aumento aqui no início né a parte de cima aqui onde fica a tampa até a carreira de número 10 depois da carreira de número 10 aqui ó aqui foi a carreira de número 10 comecei a de número 11 sem aumento e fiz ó a partir da de número 11 a de número 11 até 26 carreiras tá bom pessoal então é assim aí você diz assim mas Franci eu quero meu liquidificador é mais alto do que o seu é maior eu quero fazer maior esse aqui é pequeno tá então aqui você já aumenta você faz 27 28 carreiras e você vai medindo aí no seu liquidificador a minha aqui eu fiz 26 é sem aumento porque eu quero que fique do mesmo tamanho dessa daqui ó tá bom mas se o seu é maior você aumenta aqui que nem aqui eu já falei para vocês na parte da tampa eu fiz 11 carreiras com aumentos mas se a a tampa do meu fosse maior meu liquidificador maior eu ia fazer no caso eu ia fazer 11 carreiras com aumento ou 12 entendeu aí depois eu desço fazendo só ponto sobre ponto sem aumento o total de carreira que você quiser tá bom agora a gente vai fazer com aumento a parte da saia ó pessoal como eu falei para vocês que eu fiz as 26 carreiras sem aumento eu já tinha as 10 aqui do início com aumento então eu fiquei com 36 carreiras aqui no total agora a gente vai começar a parte da saia pessoal essa capa desse liquidificador eu acho que é a mais fácil que eu já fiz aqui no canal então para você que é iniciante você vai conseguir fazer super bem tá bom porque ó eu vinha fazendo sem aumento agora o que eu vou fazer para fazer aqui a parte da saia simplesmente continuar com aquele aumento que a gente fazia no início da capa eu venho ó começo aqui o bloco porque eu tô falando aqui esses 10 pontos de bloco então eu vou começar sem aumento e aqui no último eu faço dois juntos só isso começo sem aumento e no último dois juntos sempre com essa correntinha de espaço aí você pode me dizer assim mas Francia eu quero que a minha fique mais godê o dobro dessa aí então você pode fazer aumento aqui no início e aqui no final do bloco se você quiser ela bem mais godê tá bom mas se você quiser assim só faz do jeito que eu estou falando se você quiser mais godê faz dois aqui e dois aqui e no resto aqui dos pontos um sobre cada ponto de base mas como eu vou fazer a minha igual a essa então eu vou aumentar só aqui ó sempre aqui no último ponto eu faço dois juntos então vou começar uma duas três correntinhas já venho no ponto seguinte ponto alto aí ponto seguinte ponto alto já estou chegando no último ponto vou fazer os dois juntos pronto uma correntinha já venho aqui no ponto seguinte faço um ponto no ponto de base cada ponto de base eu vou fazer um ponto alto até chegar no último ponto que eu vou fazer dois juntos e fazer os dois juntos ó pessoal já cheguei no último vou fazer aqui os dois juntos uma correntinha já venho aqui pro seguinte e vou começar tudo novamente aí pessoal é só assim é só essa sequência você vai chegar aqui ó prender na terceira correntinha com ponto baixíssimo aí já vem no ponto seguinte faz ponto alto aí em cada de base você vai fazendo ponto alto até chegar aqui no último fazer dois juntos faz uma correntinha já vem novamente em cada ponto um ponto no ponto de base até chegar no último e fazer dois juntos só essa sequência você vai fazer isso por 15 carreiras contando aqui com essa primeira que a gente já iniciou bom pessoal estou chegando ao final da carreira de número 15 porque a parte da saia eu falei pra vocês que a saia é 15 carreiras né com aumento então estou chegando ao final já fiz aqui o aumento né aqui ó os dois pontos juntos a correntinha e vou prender aqui na terceira correntinha vou fazer uma correntinha no caso se a sua capa é maior é maior e você já fez os aumentos que eu falei né ou uma carreira a mais ou duas aqui na parte da tampa ou duas aqui nessa parte se o seu liquidificador é maior lógico que aqui na parte da saia você vai fazer mais de 15 carreiras você pode fazer 16 17 carreiras dependendo da altura do seu liquidificador tá bom aqui a minha eu fiz 15 porque eu estou fazendo do mesmo tamanho dessa ó já fiz aqui uma correntinha agora eu vou cortar a linha e vou arrematar aqui essa linha ó pessoal e sobrou um cone de linha deu pra fazer sobrou aqui esse pouco tá bom e agora eu vou arrematar aqui essa pontinha de linha aqui pra trás e vou cortar e queimar bom pessoal já arrematei aqui as pontas de linha essa daqui do início também eu arrematei cortei e queimei pro lado avesso aí agora pessoal ó essa parte aqui da emenda das correntinhas eu vou deixar aqui pra trás e agora eu vou começar aqui a passar a fita ó já coloquei um metro de fita aqui nessa agulha e vou estar passando aqui aqui eu vou passar essa fita deixa eu olhar aqui aqui começou as carreiras da saia com aumento né eu vou fazer aqui na carreira de número 26 aquela última que a gente fez sem aumento tá bom aqui embaixo antes de começar a dar a saia então agora eu vou começar a passar aqui a fita nesses espacinhos aqui eu vou passando a fita venho aqui já saio aqui vou ajeitando a fita e é só assim ó e aqui eu vou passar por toda a volta até chegar lá no início bom pessoal eu já passei aqui a fita ó por toda a volta ó fica um aqui no meio um bloco porque eu tô chamando aqui esses pontos aqui de bloco então aqui nesse mesmo espaço aqui ó que ficou aqui no meio a gente vai colocar a flor aqui você escolhe a altura que você quer aqui a partir dessa da fita eu vou contar aqui 19 carreiras e vou fazer a aplicação da flor ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove essa altura aqui é a altura que eu escolhi mas você pode colocar também mais baixa a flor ou mais alto você escolhe aí você diz Franci qual é a cor que você vai colocar ó tem várias cores que você pode fazer e você vai colocar a fita combinando né pessoal ó essa daqui como também ficaria bonito com a fita amarela a laranja também só tô dando ideias aqui mas a de hoje eu vou colocar essa flor aqui ó é um rosa bebê aqui eu vou colocar aqui nesse local aqui onde eu contei as 19 carreiras a partir dessa que fica aqui a fita agora eu já peguei a linha aqui da mesma cor azul e vou colocar a flor aqui ó aqui onde eu marquei aqui nessa carreira vou deixar aqui essas duas folhinhas aqui pra baixo duas aqui pra cima bem centralizada aqui ó se você quiser colocar um alfinete esse daqui eu vou tirar pra fixar aqui ó às vezes eu gosto de colocar cola quente pra dar uma fixada mas vai que depois você quer ai francia eu quero colocar outra flor né então você desmanchar a costura trocar a fita e pode colocar outra flor da sua preferência quando você coloca cola às vezes quando você tirar a flor fica manchada tá bom ó agora eu vou virar aqui pelo lado avesso e já vou começar a fazer costurinhas a costurinha aqui eu vou fazer uns pontinhos aqui no meio fixando ela aqui no meio depois eu vou caminhar e vou fazer a costurinha só aqui na parte da folha nessa parte aqui deixa eu mostrar aqui nessa flor aqui ó eu vou fazendo a costurinha aqui ó eu faço os pontinhos aqui no meio e depois eu caminho e vou fazer a costurinha aqui prendendo as folhinhas ó já fiz alguns pontinhos aqui aí eu vou caminhar aqui por dentro até chegar aqui nessa parte que eu falei pra vocês aqui da folha ó já cheguei agora eu vou fazendo os pontinhos eu não sei se você tá vendo a parte verde mas eu estou vendo e vou fazendo a costurinha aqui ó pontinhos eu vou fazer isso por toda a volta aqui da flor pronto eu vou fazendo essa costurinha aqui em volta até chegar aqui no início ó pessoal já fiz aqui a costura por toda a volta só vou cortar aqui a ponta de linha e vou queimar aqui pronto agora a gente vai virar aqui ó vou tirar aqui o alfinete pois não preciso mais dele ó como que ficou ficou aqui bem presa a flor a costura aqui toda em volta aqui das folhas eu não preguei as folhas aqui nessa parte eu preguei só nessa parte assim ó fiz a costurinha aqui em volta e ficou assim agora a gente vai colocar aqui no liquidificador bom pessoal agora eu vou tirar essa daqui e vou colocar esse azul que a gente acabou de fazer ó vamos tirar ela é bem fácil mesmo de tirar pessoal gostei muito eu espero que vocês gostem e façam bastante vamos ajeitar aqui bom pessoal agora a gente vai amarrar aqui a fita eu já igualei as pontas pra ficar tudo igual pronto agora eu vou fazer aqui o laço meu laço como sempre ele não fica bonito tá mas sempre fica assim meu laço ó ficou assim deixa eu virar aqui pra vocês verem eu gostei muito dessa capa bem simples mesmo de fazer e ficou muito bonita ó vamos virar agora ficou assim agora eu vou cortar aqui as pontinhas da fita deixa eu puxar aqui um pouco mais essa ponta ó só só vou cortar e selar aí você pode fazer branca também com a flor vermelha a fita vermelha vai ficar muito bonita bom pessoal esse aqui foi o vídeo de hoje a nossa capa bela para liquidificador e decorado com a flor bela que eu já tenho um vídeo aqui no canal e se você gostou não esquece de deixar aí o seu joinha de comentar aqui embaixo se você gostou e se não for inscrito já se inscreve no canal ative o sininho de notificações para receber um aviso sempre que eu postar um novo vídeo muito obrigado e até o próximo vídeo